Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Uma operação do Ministério da Transparência e da Polícia Federal investiga fraudes em projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet. Paulo Lassálvia tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Vários mandados de prisão já foram cumpridos, não é? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Jaime, estão sendo cumpridos ao todo 51 mandados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo 14 deles de prisão temporária e 37 de busca e apreensão. E como a operação começou pela manhã, vários já foram cumpridos. A Operação Boca Livre é coordenada pela Polícia Federal e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e investiga um grupo que atuou por cerca de 20 anos junto ao Ministério da Cultura, fraudando a Lei Rouanet. A investigação aponta que neste período devem ter sido desviados entre 170 e 180 milhões de reais. As fraudes foram, por exemplo, o superfaturamento de contratos, a proposta de projetos e serviços na área da cultura que, na verdade, não foram realizados e mesmo a incorporação, o desvio de recursos para os próprios proponentes dessas iniciativas culturais. Com isso, ao invés do grupo promover a arte e a cultura no Brasil, realizou festas particulares com artistas, eventos fechados para empresas e, veja bem, Jaime, até mesmo um casamento. Os crimes que estão sendo investigados são o crime de organização criminosa contra a ordem tributária e falsidade ideológica. A Lei Rouanet foi criada em 1991 e incentiva a produção artística e cultural no país. Ao invés das empresas recolherem ao Tesouro Nacional, impostos federais destinam esses recursos para a produção de arte e cultura no país a partir de projetos selecionados pela Lei Rouanet. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. E o presidente em exercício, Michel Temer, participou hoje, no Paraná, da inauguração de uma nova fábrica de celulose da empresa maior produtora e exportadora de papéis aqui no Brasil. Pelas redes sociais, Michel Temer disse que a nova fábrica vai gerar mais de 1.400 empregos diretos e indiretos. O presidente disse ainda que o empreendimento tem capacidade de produção de 1.500 toneladas de celulose e que vai atender o mercado nacional que importa matéria-prima utilizada na fabricação de, por exemplo, fraudos e absorventes. E hoje, o presidente Michel Temer sancionou a lei que autoriza agentes de saúde a entrar à força em imóveis públicos e particulares para destruir focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunha e a zika. A permissão vale quando o local estiver abandonado, o dono não for encontrado ou não autorizar a entrada dos agentes de saúde. Sempre que for necessário, o agente pode pedir o auxílio da polícia ou da guarda municipal. Essa autorização está em vigor desde fevereiro por meio de uma medida provisória que foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. A lei traz ainda outras ações, como o Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes. O Pronaedes, que será regulamentado pelo Ministério da Saúde, vai financiar projetos de combate ao mosquito. A inflação este ano deve ficar em 6,9%, segundo projeção divulgada hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é que a inflação fique em 4,7%. O presidente do Banco Central acredita que a inflação deve se manter no centro da meta, porque a economia tem dado sinais de melhora. Analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. Acham que pode ser um pouco acima. Mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então, acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto anteriormente. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Em relação à taxa básica de juros, que hoje está em 14,25%, o presidente do Banco Central disse que o governo está trabalhando para uma redução na Selic, mas que isso tem que ser feito de forma responsável. O que está sendo colocado é o seguinte, estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não. Mas que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.